Música Nós voltamos ao Ministério do Meio Ambiente com a ministra que conversa ao vivo com a imprensa. Os projetos que foram aprovados hoje, que nós estamos anunciando a identificação pelo Fundo Amazônia, tem por objetivo fazer gestão ambiental em terras indígenas. Nós vamos, na realidade, trabalhar uma série dentro da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, da PNGAT, que o governo federal, a presidenta Dilma, instituiu em 2012. Isso é um desdobramento, a terceira fase, vamos chamar assim, de ações do Ministério do Meio Ambiente em parceria com a FUNAI e o Fundo Amazônia. E tem por objetivo exatamente adotar atos, planejamento de gestão, plano de gestão ambiental nos territórios indígenas para evitar queimadas, fiscalização, trabalhar com os índios para que eles possam fazer monitoramento, denúncias de desmatamento, de invasão e que possam ter uma ação mais articulada, educação ambiental. Tem um etanto projeto, segurança das terras indígenas, para que possam ter uma ação articulada com os órgãos de fiscalização, evitando com esse desmatamento. Todos eles estão voltados a combater o desmatamento ilegal, combater as queimadas ilegais em terras indígenas e ter um trabalho de prevenção. Então, são projetos também orientados para isso, embora o tom seja gestão ambiental em terras indígenas, ou reunindo todo o conhecimento de gestão ambiental para evitar conflitos, para evitar as melhores práticas ambientais. E com isso, principalmente nas áreas que você coincide com unidade de conservação, que você tem a zona limite com unidade de conservação, você possa trabalhar de maneira convergente também com o Instituto Chico Mendes. E como é que a senhora tem visto essa questão da assinatura de contratos com associações que são indígenas? Eu acho que isso é um avanço no Brasil. Esse edital, que foi um edital que nós lançamos ano passado, foi aprovado em abril do ano passado pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA, que só nos 70 milhões de reais estavam tornados disponíveis. Foram 20 projetos apresentados, dos 20 projetos, 13 preencheram os requisitos de qualificação para dialogar com o BNDES, requisitos dos critérios do Fundo Amazônia, e dos quais oito foram aprovados finalmente, com consistência até totalizando 66,5 milhões de reais. O fato de nós termos, tanto no edital anterior, os achaninkas que recebeu, foi a primeira vez que se assina diretamente com os índios, a sua capacidade instalada, a capacidade de resposta, de atender projetos, de realizar projetos. E agora nós tivemos nessa chamada, esse edital também, uma outra instituição indígena, também eleita, preenchendo todos os critérios. Isso eu acho que mostra um amadurecimento, um avanço, um engajamento dos povos indígenas, das populações tradicionais e povos indígenas, para trabalharem a sua agenda e se organizarem entre si para poder disputar esses recursos e ter esses recursos alocados. Com transparência, preenchendo todos os critérios de administração pública, isso mostra a excelência da organização, mostra os novos caminhos políticos, de engajamento e de que todos querem construir soluções permanentes para os territórios indígenas. Então, eu vejo muito positivamente, é um avanço, eu sou de uma época, lá atrás, quando negociou o primeiro contrato internacional de meio ambiente e que nós atendemos a questão indígena, que foi o PPG7, e era tudo muito embrionário. Eu tenho a ver hoje essas instituições que, na realidade, resultam nesse processo também daquilo que foi o engajamento de entidades ambientalistas, socioambientais, que vêm trabalhando há 20, 30 anos com as populações, formando, qualificando, capacitando e dando condições, sim, que a gente possa ter legitimamente essas parcerias e, mais do que isso, compromisso, sim, com resultados que toda a sociedade brasileira deseja. E para deixar claro, ministra, hoje foram 65,5 milhões, mas o valor é muito maior com as chamadas públicas anteriores, não é isso? Hoje, o Ministério do Meio Ambiente, com a PNGAT, nós alocamos, logo em 2012, cerca de 4 milhões de dólares, foram remanescentes de um recurso de cooperação internacional e fizemos, de lá para cá, com o Fundo Amazônia, são 156, cerca de 154 milhões de reais alocados para projetos de população indígena, direto ou indiretamente, trabalhando com as pessoas indígenas. Isso tudo em parceria com o Ministério da Justiça e com a FUNAI. Então, é uma construção de um processo que eu acho que se revela muito exitoso e vamos ver agora as próximas etapas, vamos avaliar. E eu mesmo solicitei que, no final do ano, nós tivéssemos um seminário de avaliação desses projetos, dos resultados. Está na hora também do Brasil conhecer a implementação desses projetos, quais são os ganhos e traduzirmos isso para uma linguagem que qualquer cidadão no Brasil possa saber esse dinheiro foi alocado onde, foi feito o quê, com que ganhos, com que benefícios, com que qualificação, de tal maneira que a gente possa alocar mais recursos e, por conta disso, a gente acabar com essas situações de desmatamento ilegal, com esses mal feitos, essa violação dos direitos indígenas do nosso país. Perfeito. Está bom, gente? Obrigada. Presidente da FUNAI está aqui. Tchau, meninos. Essa foi a entrevista da ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente após o anúncio do resultado da chamada pública do Fundo Amazônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto